Oi gostosa, oi gostoso, Robertinha Gamer, a glamourosa dos games, trazendo mais uma gameplay de Dead Space. Vamos lá, nosso terceiro episódio, vamos então dar sequência. Oi, ai meu Deus, vamos abrir essa porta aqui, ai socorro, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume, o que é que nós temos aqui, elevador de carga, abre moço. Ah, tá bom, parece que a gente tem que encontrar alguma chave, ai socorro, ai meu Deus, ai socorro. Vem cá, espiga. Ah, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Ai meu Deus, calma, calma. Ah, vai socorro. Olha, não, 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 não. Ai, que ódio. Quer me matar do coração, aí espiga. Pronto. Será que tem mais alguma coisa aqui? Ah, tá Então vamos aqui Ai, socorro O que é que nós temos que fazer aqui? Ah, aqui tá bloqueada Deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah, tem muita coisa ali Esse aqui praticamente a gente pode explodir ele Nossa, a porta aqui tá aberta Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui é um elevador Mas primeiro vamos dar uma Uma olhada aqui Aqui onde eu tava Bom, tudo indica então Aqui não entra Não, aqui não entra Ah Não Ah Socorro Cachorro Que é da puta Quer me matar do coração? Então vamos entrar aqui na porta E vamos ver onde é que vai dar Mais um elevador Ai, socorro Ai, meu Deus do céu Terceiro episódio aqui de Dead Space Quero o seu like Quero o seu favorito Pra glamourosa Pra glamourosa Por favor Créditos Tá Eu quero o seu like Ui Energia de plasma Que é da puta Mata do coração Fetido Ai, ai, ai Pronto 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 Toma Toma Aí, pronto Encontramos aqui a chave Chave da manutenção Isso aqui É o mapa? Ah, tá bom Deixa eu sair Vamos pegar mais isso daqui Não tem nada Socorro Ai, meu Deus Toma Toma Uh Conteguei Toma Nojento Aqui não tem nada Será que nós temos que voltar Então eu indico que sim Então vamos entrar aqui Coro de Zéquio E vamos voltar lá pra outra sala Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito É da puta Não faz isso mais Viu Deixa eu pegar aqui Onde é que nós temos que ir Tem um negócio ali rodando Olha O que é aquilo? Será que é aqui que nós temos que ir? Exatamente aqui Ui Ah, isso aqui é pra poder melhorar minhas armas Ah, tem algum bicho aqui Não, não tem Vamos abrir aqui Aqui não abre Aqui não abre Aqui abre Obre O que é isso daqui? Bom, melhorias Eu não sei como é que funciona Mas vamos lá Deixa eu tentar aqui É descobrir Como é que a gente melhora a nossa arma Vou melhorar a nossa arma Nenhum mod detectado foi possível processar a sua estação Aqui vai Como é que eu vou melhorar? Eu quero melhorar o dano O dano Enviar para sim Mandos estão vazios Impossível aceder Espera aí Vamos melhorar a capacidade em dois pontos Não tem como? Pronto Parece que a gente só melhorou aqui Tá Muito obrigada Não melhoramos praticamente nada, né? Ai, socorro Deixa eu ver aqui a minha arma Não Então, como? Pro lived Vem Deixa eu ver travaí Aqui Socorro Boa Deixa eu ver Como? Pro Então, vamos lá. Por favor, cadê o like? Cadê o like da Glamurosa? Hã? Hein? Ah! Socorro! Toma, cavalo! Cachorro! Deixa eu ver se tem mais algum inimigo aqui. Bom, não tem. Então, vamos voltar aqui. Aliás, deixa eu ver. Não, é por aqui mesmo. Vamos lá, vamos dar. A volta e meia, vamos dar. Socorro! As luzes estão se apagando. Moço! Ah! Socorro! É da puta! Quer me matar do coração, menino? Ai, meu Deus. Então, deixa eu salvar aqui. Vamos salvar aqui o nosso progresso. Hum... Exatamente. Salvamos aqui o nosso progresso. E vamos... Moço! O que é por aqui? Exatamente aqui. Ai, meu Deus. O que é escuro aqui? Socorro! Moço! Oh, meus amiguinhos estão ali! Vamos lá, que é por aqui. Tá conectado. E agora? Agora é aqui. Objetivo completado. Tá bom, meu amor. Tá bom. Ah! Calma! Calma! O que é por aqui? Vocês entendem o que é por aqui. Vem! Vamos embora. Exatamente por aqui. Socorro! Ah, já tô cheia. Aqui não tem nada. Vamos voltar aqui, então. Moço! Moço! Pegadas! Abra! Meu Deus! Onde é que eu estou? Tá. Acho que aqui foi onde eu peguei a minha arma. Aqui não tem nada. Socorro! Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Alguns itens. Muito obrigada. Onde é que é? Cadê o negócio? Aqui, ó. Pronto. Vamos pegar aqui o elevador. E seja o que Deus quiser. Né, minha filha? Né, minha filha? Moço! Ué! Aqui não tem nada. Vamos lá que é por aqui. Ué! Moço! Toma! Ué! Como é que você aparece assim do nada perto de mim? Você tá louco, moço? É por aqui. Hum, tá tudo aqui já cheio. O nosso inventário. Um braço. Ai, meu Deus. Deixa eu ir devagarzinho. Alô! O que é que é isso daqui? É por aqui. Isaac. Hum. Nós conseguimos ir para a briga. É um maluco aqui. Sem sobreviventes. Nós vamos tentar chegar ao computador. Quero nos sorte. É todo indica que é por ali. Meu Deus. Só que tá cheio. Ai, meu Deus do céu. Vamos salvar aqui. Nosso terceiro episódio aqui de Dead Space. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido mais uma gameplay aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever. De dar aquele joinha. Aquele favorito. Para poder ajudar a glamourosa dos games. Um beijo para você. E até o nosso próximo encontro. 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 E até o próximo encontro. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro. A CIDADE NO BRASIL